Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Grupo de WhatsApp estimula revanche entre veteranos do kickboxing um desafio em um grupo de WhatsApp de alunos de kickboxing do ex-campeão mundial e manager Sérgio. Batarelli motivou o retorno aos rings de atletas veteranos que se enfrentaram há mais de 35 anos. A brincadeira no aplicativo de mensagens abriu espaço para o novo projeto da franquia do Boxing for You. O The Challenge Kickboxing Edition. No dia 7 de maio deste ano, na Arena de Lutas, em São Paulo, SP, Alessandro de Sanayu Scalamandré enfrentará Maurício Canivete. Reanho nas regras do Full Contact, reacendendo uma rivalidade de décadas, mas com um conceito diferente. A ideia do The Challenge é reviver duelos antigos em modalidades como boxe, kickboxing e outras artes marciais, priorizando sempre a questão da saúde e os valores do esporte. Alessandro Scalamandré perdeu a primeira luta para Maurício Reanho no combate realizado na C-Atletica em São Paulo, SP, em maio de 1985. O duelo entre os competidores de 51 anos será com peso combinado de até 74 kg e contará com árbitros profissionais da modalidade. Terra para ser uma brincadeira, que começou em novembro de 2021, em uma conversa no grupo de WhatsApp que tenho com meus alunos Faixas Preta. A discussão tomou forma, e um dos membros do grupo disse que deveria ser feito um tiratema, mas de brincadeira, só para colocar lenha na fogueira. Acontece que o Canivete pegou pilha e lançou o desafio. Desde então os dois estão treinando firme, afirmou Sérgio Battarelli. Na regra do full contact só valem golpes acima da cintura com pontuação igual ao boxe. Quem der menos de seis chutes por round perde ponto. É proibido qualquer golpe abaixo da linha de cintura. Eu e o David Shen, que também é meu aluno Faixa Preta, decidimos transformar a brincadeira em um evento. Esse primeiro vai ser totalmente grátis para o público, e transmitido pelo nosso canal no YouTube. Se correr tudo bem, pretendemos fazer isso pelo menos uma vez ao mês. Mas que fique claro, não é um evento profissional, são lutas amadoras, explicou Sérgio Battarelli. Os veteranos se enfrentam com o uso de protetor de cabeça e luvas de 16 onças. Pois o objetivo do The Challenge Kickboxing Edition o tiratema, e mostrar que idade é apenas um número. Além do duelo dos cinquentões, o evento terá duelo entre estreantes no kickboxing. Entram no ringue da arena de lutas mais seis competidores. Luca Marco Antônio vs Gabriel Said, e Luca Fortis vs Vinícius Brito. A abertura será entre Erasmo Carvalho vs Hermes Santos. A entrada é gratuita e as lutas começam a partir de 15 horas. A pesagem será às 14 horas no mesmo dia do evento. O Centro de Treinamento para Artes Marciais, Arena de Lutas, fica na rua Conselheiro Brotero 330, na Barra Funda, em São Paulo, ST, 5 quentões em forma animados. Os lutadores querem aproveitar e mostrar que não apenas os famosos Evander Holyfield e Mike Tyson podem ser exemplo para os lutadores aposentados. Sejam eles amadores ou profissionais, a reacender disputas saudáveis no ringue. O treinamento de ambos segue com supervisão técnica e médica. Os dois são alunos faixa preta de Sérgio Batarelli, considerado o melhor lutador latino-americano do kickboxing. Treinei com Batarelli desde os anos 1980, fiz lutas amadoras, arbitrei eventos no Brasil e no exterior, e tinha parado total de praticar em 2009. Nunca mais dei um chute. Estou empolgado com essa volta, contou o paulista Alessandro Scamalandré, que se dedica pelo menos duas vezes por semana aos treinos de kickboxing e nos outros à parte física. A volta pode motivar ao menos nossos amigos mais próximos e mostrar que os cinquentões podem competir, desde que bem preparados para isso, reforçou o gerente comercial. Maurício Canivete, que mora em Piracaia, SP, quer mostrar que venceu a luta da década de 80 e bem. E mais do que isso, confirmar que o esporte pode ser praticado independentemente de idade. Basta traçar o objetivo. Desse retorno está acontecendo com responsabilidade. Procurei um médico para fazer um check. Up geral, um nutricionista e um professor de musculação para me fortalecer. No quesito do kickboxing especificamente, a ansiedade foi e está sendo enorme. Por mais que eu não seja mais um jovem, a mente não quer entender o corpo e vira, e mexe o exagero nos golpes, disse Maurício Reanho, empresário do ramo de sacos de lixo na região de Bragança Paulista. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol. Mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua. Mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola. Mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado. Mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua. Muito obrigado. Obrigado.